Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, a gente continua a la actividade pública e a lei for d'álan. Mas que Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, declara honra o de recandidato para a Presidente da República, mas vai continuar a la actividade pública e a lei for d'álan. Também o Presidente da República se hala o atendimento público e liu o decreto-lei no Lei Cira, continua a la actividade pública e a lei for d'álan. No bel-russu do Tribunal atua a fiscalização preventiva constitucionalidade. Presidente da República, sei na faculdade, a lei for d'álan é a declaração de recandidato para a Presidente da República. Presidente da República, o mandato é o 20 de maio de 2022. A lei for d'álan é o Presidente da República. O que é o Presidente da República? A lei for d'álan é o que é o atendimento público? A lei for d'álan é o Estado. A lei for d'álan é o que o Presidente da República tem à cause de recandidato. Porque o mandato é o Presidente da República, o que é a lei for d'álan é o que é o 20 de maio, é o que é o que é o que é a lei, portanto, o Presidente da República mantén o que é. Mas bem, a atual tratamento, tratamento para o partido, tratamento para o candidato todo, mas que o presidente da república vai ir à campanha, sei lá, ouça, se são os Estados Unidos, nem a careta, que a saída, que a meio, se é o outro Estado, não sei lá, ouça, para o tratamento, para o candidato todo. Lá foi o impacto do presidente da república, continua no fato, continua no fato, se é decreto, lei, se o parlamento nacional for o presidente, o presidente continua no fato, continua para o mundo, acabou objeta, ou ele vai ao tribunal para atubar sua fiscalização preventiva da constitucionalidade, a atuação para o público, o presidente da república, sei lá, não fato. Só que o presidente, e eu vou dizer, lei só limita, durante o presidente da república, o presidente da república, o presidente da república dissolve o parlamento nacional, seis meses antes do meu mandato, do meu ramado. E a domingo finalize, presidente do Partido Fratellino, Francisco Guterres Luolo, declara honra e a parroquia imaculada concessão município de Mera Catac, e a recandidata-a para o presidente da república, onde compete a eleição presidencial, latina rimrua, ronul do singroa, rimrua, ronul do singhitung. Almedo dos santos, benvinda simenis, ziomen.